A gente faz assim, eu me refiro ao meu baby, né? Não falo nem menino, nem menina, e essa é uma música que fala um pouco do que não está nem tão longe, nem tão perto. Então, demorou. Se um dia eu chegar no lugar que eu quero, não preciso lembrar que é lá que eu te espero. E você vem num tapete voador, procurando por alguém que mereça o seu amor, que aceite o seu afeto. Nem tão tosco, nem tão certo, nem tão raro, nem deserto, nem tão longe, nem tão perto, como só eu sei fazer. E você duvida, meu afeto é sincero, pode o tempo passar, que eu não desespero. E você vem no seu disco voador, procurando por alguém que... E você vem no seu juice. E você vem no seu,"POLARON", apesar de ver qual euarsele, não sei. O que é isso?